Olá, bem-vindos à Oficina de Casa! Hoje eu trago uma dica bem legal para vocês. Como unir de topo duas madeiras sem uso de gabarito, usando só uma broca Fostner ou uma broca chata de 35mm? Para juntar o topo dessas duas madeiras, eu posicionei onde eu quero fazer a emenda e agora eu vou colocar a broca Fostner 5mm da linha aqui de união para dentro. Agora eu vou começar a fazer o furo e vou inclinar ela assim. E eu vou fazer um furo inclinado aqui dentro, aqui na ponta da madeira. Para você parafusar com maior facilidade, você pode fazer um furo guia. Quando você for fazer as suas uniões, é importante que as peças estejam fixadas, unidas e fixadas para fazer as furações. para que não fuja na hora de fazer o furo e colocar o parafuso. Olha que legal! Está super firme, alinhado. Fechei uma moldura quadrada usando essa técnica. E o legal é que você não tem nenhuma interferência nos outros lados, só onde você fez esse furo e colocou os parafusos. Então dá para usar em muitas situações diferentes. É isso aí! Espero que vocês tenham curtido. dê um like para a gente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço! Até o próximo programa! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.